Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês essa florzinha amarela, toda delicadinha, bonitinha. É de uma planta conhecida como tapete de rainha, lacinho do amor, lacinho da amizade ou hipícia. Ela tem suas folhas escuras. Por que que eu estou falando isso? Porque é mais comum você encontrar hipícia de florzinha amarela com a folha verde. Depois eu vou fazer um vídeo da minha hipícia de folha verde e flores amarela para mostrar para vocês. Aqui tem um botãozinho. Esse rosa aqui, esse rosado aqui, não é da folha. Ela pegou um pouquinho de sol, bem pouquinho, porque ela é uma planta de sombra. Sol tem que ser filtradinho debaixo de uma árvore, planta na varanda com muita claridade. Não quer dizer que é uma planta para ficar dentro de casa, porque é uma planta de sombra. Ela precisa de muita claridade. Vai sair outros botões aqui. Eu quase perdi essa planta. ficaram somente alguns toquinhos. Eu coloquei, replantei aqui nessa garrafa pet. Não sei por qual motivo. Vou tirar essa folhinha seca aqui. É essencial tirar a folhinha seca por causa de coxonilha. Sim gente, folhagem também dá coxonilha. Não é só cactos e suculentas. As folhagens dão coxonilha quando você deixa assim, ó. Repara minha unha preta, não, que eu tô mexendo com as pontas. Tá vendo? Deixar acumular essas folhinhas, elas dão coxonilha. Não dá tempo de limpar, né? Todo dia, mas de vez em quando, tem que tirar um tempinho, tirar essas folhinhas. Bom, eu botei aqui, ó, esse tronquinho. Não sei se dá dando pra ver. Tá vendo aqui, ó? Parece que tá quebrado. nasceu ali, ó, um brotinho. Porque eu quase perdi essa planta. Aí eu coloquei aqui na pet, troquei de lugar, adubei com esterco bovino, curtido. E aí, isso foi em junho. Não, em junho, eu tenho uma foto, vou deixar aí pra vocês. Ela já tinha saído o brotinho, mas foi antes de junho, foi no início do ano. E aí, eu coloquei o brotinho aqui, nessa pet. Olha como que ela sai muda, tá vendo? Tem esses cordõezinhos aqui, e parece um lacinho, ó, por causa do formato das folhas de um lado e de outro, parece um laço. Por isso que, às vezes, é chamada de lacinho do amor. Olha. Aqui tem outra. Aqui, nesse lacinho, já saiu. Esse lacinho. Então, é muda da muda? Ela já é a vozinha? Olha. Então, em breve, eu vou ter muda disponível pra venda. A identificação dela é epícia suome. Nem todas eu tenho identificação, tá, gente? Mas essa daqui é a epícia suome. Eu também tenho a flor amarela com a folha verde. Na verdade, eu tenho duas outras de folhas verdes diferentes. E tenho dessa folha escura, da flor vermelhar. Então, não é possível, pelo menos eu não consigo, tá, identificar qual que é da flor amarela, qual que é da flor vermelha, olhando somente a folha. Por isso, agora que ela floresceu, eu vou colocar a identificação. Por quê? O que que aconteceu? Ela estava numa bancada que desabou. Então, naquela loucura de planta misturado, com vaso misturado, com terra misturado, com um monte de plaquinhas de identificação, eu não sabia qual que era vermelha e qual que era amarela. E aí, eu plantei aqui, esse toquinho nasceu amarela. Agora, eu vou colocar uma plaquinha epícia suome, que eu sei que é da folha escura com a flor amarela. Para quando eu vender, também quando eu fizer a mudinha, eu vou colocar a plaquinha. A vermelha também, vou colocar a plaquinha. Aí, eu coloco a numeração e uma foto no celular com o número também, né? Vou catalogar para a pessoa comprar direitinho e não comprar enganado. Depois, eu vou fazer um vídeo também da folha escura, igualzinha a essa, com a flor vermelha. Vou fazer as verdes com a flor amarela. E depois, eu vou reunir todo mundo numa só. Essa daqui, com as duas torturas verdes de flor amarela e essa daqui, com a de flor vermelha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se gostou, curte, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a casa e a família de vocês. E até o próximo vídeo.